Oi amigas, oi amigos, hoje nós vamos fazer um desafio que vocês podem muito aqui no canal, que é quem fica mais tempo debaixo da água e nós vamos fazer 5 vezes para ver quem é a ganhadora. Vamos! Vamos para a primeira! 1, 2, 3 e já! A Melissa um pouquinho antes subiu, a Melissa subiu um pouquinho antes da Nicole. Ai, ganhei! 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 É, ainda tem 4, vamos ver. Eu sei, pelo menos eu ganhei o primeiro. 1, 2, 3 e... já! Ih, meu Deus! Acho que foi um empate, hein? E agora? Tocou um ponto! Só no vídeo que vai dar para ver se alguém foi antes da outra, mas acho que foi igual. É, eu tô com um... Eu tô com dois! É... Agora deixa a gente regerar a boca! Estão prontas? Estão prontas? Pode! Pode mesmo! Pode mesmo! Quer respirar mais? Pronto! Pode ir! Vamos para a terceira! Vamos para a terceira! 1, 2, 3 e... já! A Melissa subiu antes! É ao vivo! É ao vivo! Por isso que eu subi! Ah, é? Eu não tava mais! Ganhei de novo! Ganhei de novo! 1, 2, 3 e... já! Sério! Eu ganhei! 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 Um, dois, três, e... Peguem bastante, ah! Um, dois, três, e já! Empate! Empate! Vamos fazer uma extra para desempatar? Agora a gente tem que fazer uma? Uma! Agora vai manhando uma de cada vez! Então, agora é um patão! Mas eu acho que alguém ganha agora! Vamos, mãe, que agora é pra valer! Que é isso, não é que vai ganhar! Peguem todo o ar do mundo, pra ver quem consegue aguentar mais tempo! Ih, o ar tá poluído! Agora nós vamos fazer o desempate! E quem vencer vai ser a ganhadora! Uhul! Tomara que seja eu! Vamos lá, bastante ar, que é a última! Boa sorte! Um, dois, três, e já! A Nicole venceu! Eu ganhei, eu ganhei, eu ganhei! Uhul! Eu ganhei! Eu ganhei! Uhul! Uhul! Me deu um abraço! Eu ganhei! Eu ganhei! Nós dois foram muito bem, parabéns! E aí, gostaram do vídeo? Então não esqueça de deixar o seu like e se inscrever! Um beijo e até o próximo vídeo! Tchau! Tchau! Ganhei! Uhul! Uhul! Tchau! 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 Obrigado.